A pessoa que está endividada, a principal meta dela é pagar essas dívidas e não guardar dinheiro. Não, primeiro eu vou quitar tudo e depois eu vou começar a guardar. Ou mesmo com as dívidas, eu tenho que fazer um esforço para guardar alguma coisa. Eu parto do pressuposto de que eu preciso usar o dinheiro a meu favor. Se o juro das minhas dívidas é maior do que a rentabilidade que eu possa ter num investimento, sempre quitar as minhas dívidas. Dependendo do valor, começa a separar um pouquinho. Eu tenho uma dívida de 20 mil reais, mas eu quero começar a guardar. Então guarda, guarda 20, guarda 50, mas sempre a prioridade é quitar onde o juro é maior. A rentabilidade normalmente vai ser menor do que o juro de uma dívida, normalmente.